Procurando o que? Sua masculinidade? Pra trás da sua bolsa de maquiagem? Aí, sabe o que eu vim te falar? Eu avisei! Eu avisei! Posso interromper? Ou melhor ainda, que tal você parar com isso? Ei, você não devia estar aqui, eu tô em marintena. Como é que eu tô aqui? Se liga, o código da porta é 1234. Eu não tô com essa roupa porque tá na moda. Olha, chega de falar de mim. Eu tô aqui porque eu tô preocupado com você. Nem parece você falar. Ih, tá falando que você tá dividindo 4 com F. Agora parece que eu vou ir até mais, óbvio. Não, por favor, eu tô muito entediada. Fica aqui comigo. Esquece. O quê? Ah, tô exposta, tô exposta! Me desculpa mesmo, mas... A boa notícia? Tocam por belas 36 horas pros resultados saírem. Tocam por belas 36 horas pros resultados saírem. O que? Eu acho que é melhor a gente ficar separado. Eu não entendo por que machucam as pessoas como se fossem inimigos, Otimila. Eu não entendo que algum dia vai ficar sozinha se ninguém vai machucar. Fala agora, Luísa Guilherme. Diego, você vai. Otimila, eu preciso que você deixe o dia e os meus cozinhos. A gente tem que correr. Eu não tenho medo de passar de mim, entendeu? Eu fiz de tudo pra esquecer o que eu sentia. Eu me afiguei, eu Diego, sem nem pensar em nada. Eu sou uma fofa. E eu odeio. Amanhã, sete da noite. Notícias da Tia. Essa menina é que é só de todos, não é? Nada a ver. Eu sou um garoto ali, o Diego, os garotos mortos. Diego, os garotos mortos. É sim, o Leon. O Leon é o antigo. O Leon é esse cara que ela tava falando com o Diego. O Diego é o novo cara. O Diego é o novo cara. O outro é o que saiu. O outro que ela gostava primeiro saiu. O Heegan é o novo cara. E aí 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 E aí